Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos uma visita aqui nos estúdios Cláudio e Matheus, os meninos vieram, sejam bem-vindos Muito obrigado Mas não pode falar, mas você está falando tudo alto agora Que foi que bate a timidez, cara Que honra, moço A gente está aqui com esse cara que sabe da música de um lado no outro, né, velho O cara que entende Bate até o nervosismo assim, mas é normal, né Gente, se eu cantar bem, assim, nos dias que me bater o nervosismo, estou feito Aí sim, aí pode me nomear como o melhor professor do Brasil Porque quando eu fico nervoso, eu estou lá atrás mesmo, bicho Os moleques chegaram aqui, cantaram, tudo que deu para cantar Ficou sensacional, é um prazer, cara Para a gente é uma honra sair da Bahia e vir aqui em você Vocês vieram direto da Bahia, cara Direto da Bahia Faz grande chão para cá Lá não é mais calor que aqui? A nossa região Ela não é tão quente A região oeste É cento e poucos km da divisa com Goiás Você chega a pegar o frio igual ao sul, assim De cinco graus De três graus Já, já pegamos os cinco graus aqui? Já Mas é frio, louco, mas então é medo que lá só faz calor Não, não, não A nossa região lá? Eu já quis dizer lá Lá Não, não Lá não faz cinco Não chegou a fazer cinco graus Chegar a quinze Chegar a quinze Chegar a quinze Mas é frio lá Sim Renato é nove Mas assim No interior ali, né? Nunca, nunca Acho que na cidade nunca chegou É que a gente mora a novecentos km na capital baiana Entendi Vocês moram onde vocês nasceram Isso Aquele barraco que é feito de barro e palha que aparece nos vídeos Vocês moram lá Vocês vieram de lá Sim Cresceram lá Sim A gente tem um povoadozinho ali, né? E a gente tem a casa que a gente mora ali e tem essa outra roça lá Porém, a gente... Essa casa daqui do povoado era como se fosse um dormitório Só que a gente dormia Porque lá na outra roça a gente planta arroz, feijão Meu pai e minha mãe não é muito dessa pegada do industrial, sabe? Eu tenho até medo Então ali a gente planta o feijão, o arroz Então a gente só ficava ali, lá onde a gente gravou o vídeo lá, né? Terminou a colheita ali, nós... Vídeo É mesmo, cara A vida de vocês era plantar e vídeo Sim, sim E quando a gente não tava gravando, a gente... Desculpa, mas a gente cantava ali Terminava ali, depois eu e ele iria cantar e tal Meu pai sempre tirou um tempo, né? Quando vocês terminam aqui, a gente vai lá e grava Sensacional E aqueles vídeos que tem, é meu pai filmando Pô, que legal, cara Filma muito bem, hein? Meu pai filmando ali A maioria dos vídeos que a gente tem lá nas redes é ele filmando Sensacional, cara Ele pega, às vezes a gente pega o violão, vai lá Não sei se você viu um vídeo na ferrovia, assim Vi A gente, meu pai... Achei incrível A gente vai os três na moto Aí meu pai vai lá, filma nós Vocês vão três numa moto só? Sim Pouco de interior mesmo, cara Que legal Leva um banco, né? Que ele não consegue ficar muito tempo em pé, né? Que ele tem problema na perna Vai os três na moto Aí ele leva um banco Não, peraí Vai os três numa moto segurando o banco Um banco E o violão Bravo Cantar é a parte mais fácil do dia O louco, cara Que bacana, bicho E aí, tipo, nesse povoado Existe a rotina de cantar pra um público ou não? Vocês cantavam só nos vídeos? Só nas redes sociais? A gente fazia barzinho ali na região E daí Com um certo tempo A gente começou a focar mais nos vídeos A gente começou na igreja, né? Mas começaram a igreja Que legal, cara Que idade vocês têm, velho? 23 22 Vocês já pegaram a época do louvor congregacional Do louvorship e tal Ou lá rolava sertanejão na igreja? Não, não, não A gente é da igreja católica Ah, entendi E como é que chegaram no sertanejo pra cantar sertanejo? Cara, eu comecei a cantar na igreja Daí o pessoal falou Você me encanta bem e tal E eu cantando naturalmente, né? Sem saber Daí um dia eu tava na roça com ele Daí eu comecei lá Como usar que eu quero usar Ele foi Foi uma segunda lá Sem saber que era segunda Porque já chegou E eu falei Uai Ficou bonito Ficou bonito Meio que imitar a minha mãe Sabe? Ah, já existia Cantar igual a ela Isso E daí A partir disso Até um cunhado da gente Falou assim Falou com ele, né? Por que vocês não testam o Matheus aí Como segunda voz e tal? Pra ver se Se gira alguma coisa, né? E aí, cara A gente foi começar Começar a ensaiar ali, né? Os cantos da igreja E aí a gente foi Ajustando as coisas direitinho Entendi, cara E aí o primeiro contato Com o sertanejo Cantaram o quê? Que eu gosto de saber Porque a galera Tem uma máxima Que é o seguinte Principalmente no cenário Do sertanejo O pessoal acredita Que você só vai cantar O sertanejo Se você crescer Ouvindo O Tião O Zé Rico O Zezé O Bruno E na verdade Isso não é verdade, cara Porque O sertanejo Ele Ele apenas Se determina Como sertanejo Pelo arranjo Minha opinião Não é a opinião dos meninos É minha opinião É pelo arranjo Porque quando você vai Pro gospel Tem muita galera cantando Com o mesmo comportamento Vocal do Zé Rico Sim Entende? Pô, vocês são da Bahia E eu acho que O Marcos Antônio Não é da Bahia? Hein, Andorias? Ele é da Paraíba Tu que pregaste As rosas O cara tem Uma postura Mas é rico Assim E não mostraste Os espinhos Cara E não é sertanejo Entende? Porque esse lance Do estilo É pelo arranjo Entende? E aí Eu gosto de saber Sempre isso Cara Você tá no sertanejo Mas quem foi O primeiro Que você ouviu Disso que você canta hoje A gente começou Um dia ali Cara Dos meus tios Minha mãe Meu pai Quando a gente iria Pra esse barraco De Itaip Lá E aí Eu falava Com meu pai Assim Ei pai Liga o rádio Porque ajudava A ter dormido Daí meu pai Ligava o rádio E lá do quarto Nossa A gente ouvia Então a gente Sempre dormiu juntos Daí Até hoje Quando eu e ele Deitávamos O pai Batindo em que Devagar Devagar A gente ouvia muito André Andrade Milionário José Rico Milionário José Rico Minha mãe é fã De Milionário José Rico Léo Canhuto E Robertinho Alain e Aladim De Paulo e Paulinho Alain e Aladim Cara Do Sul Chegou bem antes Que de Paulo e Paulinho Por exemplo Faziam muitos shows Pra lá Pro Sul Aqui é Sul Mas o Sul mesmo Rio Grande do Sul E cara Tu vê né Isso aí Também tava lá Tava Apresenta por lá também E de Paulo e Paulinho Foi então A última coisa Que vocês ouviram Não Não Foi Foi dos primeiros Ali também O de Paulo e Paulinho Sempre esteve no meio Vocês sabem Que a galera Diz que vocês Invitam eles né Pois é O pessoal tem Ensinamento Dizendo que a gente Já chegou no ouvido De vocês isso Sim Porém Eu e ele Que a gente canta O nosso timbre Do jeito nosso Do jeito nosso Entendeu Eu acho É assim Sempre Que a gente Ouvir um artista Cantar Eu acho Que a gente Sempre vai lembrar De outro artista Acho que existe ali Característico Que parece né Com Mas vocês Em nenhum momento Vocês Não Vamos imitar O de Paulo e Paulinho Porque cara Eu aceitaria de boa Entendeu Mas a galera A galera Levanta A galera Deixa essa bola Picando Sim sim A gente vê Muitos comentários É claro que Não vamos dizer Que a gente tem eles Como referência Que a gente tem Sim A gente é fã deles Eu sou fã Da segunda Do de Paulo Entre vários outros Mas imitar Não Porque assim Como referência A gente não tem Nem só De Paulo e Paulinho A gente sempre teve ali O Zezé e Luciano De Paulo e Paulinho Milionário E Zé Rico E você não parece Nenhum deles Nem de Paulo e Paulinho Na verdade A galera relaciona O comportamento Mais suave E tal Mas não Não tem nada a ver Não Não É assim Na verdade Eu gostaria Que vocês dissessem Que cara A gente imita A gente tenta Mas não é Não adianta Não é igual A galera Tem um ouvido Do avesso Eu já percebi isso O fã O ouvinte O leigo O ouvido dele É o contrário É muito louco isso Você não precisa concordar Essas tretas É comigo Mas é o contrário Ele ouve você Tipo assim Às vezes a galera Me manda Ah o fulano Aqui canta igual Os desenhos Tipo Cada um Que é igual Só que não é Nem é perto Entende Mas a galera Relaciona o comportamento E aí Cara Falando de um segmento Sertanejo Na real Dependendo da melodia Que você está executando Vai todo mundo Se comportar Do mesmo jeito Entende Sim E a voz E a voz de vocês Nem é tão macia Não Eles estavam cantando Agora Fogão de lenha Cantaram músicas Aqui Não tem nada a ver Às vezes a gente Todas as músicas A gente A gente canta O pessoal sempre vai dizer Que Se eu e o Matheus Cantar um exemplo O Felipe Falcão Vai dizer que Uai Não entendi Por que eles cantaram Essa moda Que parecendo De Paulo Paulinho O pessoal falou isso Nesse vídeo Não Se cantar O Felipe Falcão Não vai falar nada Se cantar O Milionário Zé Não vai falar nada Mas se cantar Do Di Paulo Paulinho Aí tem o imitando Aí tem o imitando Renan Raí O pessoal fala Que a gente tem A gente gosta Renan Raí O pessoal disse Que a gente tem O time parecido também Tem não Cara Tô te falando Galera Eu vou procurar Um patrocínio aqui Tá De um Desentupidor De ouvido Para leigos Dos musicais Vai ser muito importante Vai ser uma limpeza Na audição Não tem nada a ver não Cara Não tem nada a ver não Bicho E aí estão na roça Plantando E aprendendo A cantar A tocar violão Você toca Sim Tocando violão Os dois arranham E os dois começaram A criar esses vídeos Já tinham descido Para a Goiânia Já tinham Esse conecto Como é que era isso? Eu vou te falar Agora Pensa Um negro velho Doido Foi nós Vocês eram estradeiros Já Por causa O que a gente não faz Por causa de um sonho Quando eu e o Cláudio Saiu de casa Primeira vez Eu fui para a Goiânia Quando Quando a gente foi para a Goiânia Eu não tinha documento Não tinha nada Eu era menor de idade Eu falei Matheus Você quer saber? Eu vou na delegacia Eu faço um B.O. Para dizer que você Perdeu o documento Algum coisa do tipo Que é pelo embarcar E aí a gente conseguiu Embarcar E aí com a cara E minha mãe Sempre foi assim Minha mãe me perguntava Como é que E a gente falava Não Lá está tudo certo Está tipo Como se estivesse 100% Perfeita Para não se preocupar Onde a gente iria Porque daí a gente Não que a gente Queira esconder Mentir para ela Mas a preocupação De mãe E tal E aí E daí Eu e o Cláudio Saiu Eu não tinha Ele que era responsável Por mim Menor de idade E a gente foi Para a Goiânia E aí Eu lembro que na época A gente Era muita pressão A gente Do interior Da roça Como é que Sabe o que ele falou? Eu falei assim Matheus A gente não tem lugar Para ficar em Goiânia Então o que acontece? O Gustavo Lima Morava em outro local Antes em Goiânia Falei A gente sai Daqui E a gente fica Na frente da casa Do Gustavo Lima Ali Porque a gente Ficou sabendo Que tinha um semáforo Na frente da casa dele Falei Para ele sair Para a rua Ele tem que parar No semáforo E eu falei A gente fica ali Sentado ali Quando ele sair Nós estamos com a moda Para ele E aí nessa época Que a gente foi A gente não Não acostumou Meu irmão Nossa Eu chorava Não Eu ficava chorando Igual o ovelha nova Fora da mãe É mesmo Nossa senhora E a gente voltou Daí a gente não acostumou Daí meu pai Teve que fazer uma cirurgia Então tipo assim Mas chegaram a viver A parada do semáforo Não Não A gente foi para lá Só que daí Meu pai precisou Fazer uma cirurgia De hérnia E daí A gente Voltou E já estava Querendo voltar também Porque não estava Não aguentou Ali a pressão E daí A gente voltou Para lá E daí Só que aí A gente voltou Com uma Um tempo depois Com um ano depois A gente voltou A Goiânia Nessa viagem Que a gente ia ficar No semáforo lá A gente estava Indo no ônibus Daí tinha Dois colegas da gente Estavam no ônibus Falou Vocês vão para onde? Vão para Goiânia Daí Vocês têm lugar Para me ficar? Isso um ano depois Falei A gente não Não tenho lá Onde ficar Pegou o violão A gente deixou Uma viola para trás Meu pai pegou a viola E botou no saco Vermelho ainda E a gente lá Disse Vou mandar a viola Para vocês Vou pôr no ônibus Aqui O pai pôs a viola A gente pegou lá Daí a gente Sem lugar de ficar Tinha um cara lá Falou assim O cara disse Não, fica aqui Vocês já almoçaram? Falei, não Então eu fiquei com o violão aqui Aí chegou um senhor De idade A gente Para Goiânia Para Goiânia O cara falou Vocês são cantores? Falei A gente Tem, a gente arranha Tem como vocês cantarem Uma música para mim? Falei, tem Até duas Pegou o violão Comecei a cantar Mas o Matheus Ele ficou assim Ele falou Vocês tem lugar Onde ficar? Falei, não Vocês querem ficar Aqui em casa Até vocês arranjar Um negocinho e tal Falei, nossa Eu vou vocês encontrar Um lugar Para vocês ficarem Inclusive Vou dar um abração Para o tio Elos O tio Elos Um cheiro Sensacional Amigo Para sempre Nossa Quando chega em Goiás No forneiro Sensacional E aí ele deu a oportunidade Para a gente ficar na casa dele Até que tudo se organizasse Só que daí Nós Teve que voltar de novo Porque nesse período Que a gente estava lá Uma irmã da gente Faleceu De acidente De moto Daí a gente estava cantando Tipo Mas quase ali No finalzinho No meio Aí falaram para a gente A gente teve que terminar De cantar E aí Eu lembro que na época Eu e o Cláudio Daí a gente Foi uma cidade Perto de Goiânia Nenhuma E daí A gente Sabe Sobre que minha irmã Tinha falecido Então a gente Viu ali E sabe Aquele filme Na cabeça A gente nunca Esquece Não Se está doido E aí Vários acidentes Ali naquela noite E chuva E chuva E chuva E daí A gente teve que voltar Para Bahia novamente Porque minha irmã Já está fazendo Um balinho Sim E aí Foi E depois a gente Foi para Para BH Não A gente foi para São Paulo A gente foi para São Paulo Mas enlouqueceu São Paulo E foi na época Da pandemia E o pessoal Como é Como é que vocês É doido No auge da pandemia Todo mundo Quem está lá Quer sair de lá Vocês estão Vindo para lá E tal E eu e eles Só com a cara E a coragem A gente iria fazer um teste No escritório Que acabou também Não dando certo Mas a gente ficou ali Uns quatro meses Essa base E assim Você perguntou antes lá É A primeira Show que a gente fez Na nossa cidade São Desdéle A gente fez Sete horas de show A primeira vez Pô louco Cara um frio Um frio Um frio Na Na beira De um Um rio Assim Sete horas de show E o cara fechou o show Por quanto lá Foi Ele fechou o show Por duzentos e oitenta E oitenta E aí tudo bem O violão que a corda é quebrado E tal Mas um cara que tinha arranjado Para a gente tocar lá Então foi o primeiro barzinho Que a gente fez Sete horas O cara ouviu nós na igreja ali Vou marcar um barzinho Para vocês cantarem Quando a gente iria Olha o rolo Só para fazer esse barzinho Quando a gente iria Para cantar lá A mulher A dona do estabelecimento Ainda chamou A gente teve que ir lá Antes para ela conhecer Aí quando chegou Eu e meu irmão Com o violão nas costas Ela falou Pedi para ela arrumar Uns cantores Para cantar E vem trazer uns meninos E tal Tipo assim E aí Tudo bem Aconteceu o show ali A gente fez sete horas de show Com corda quebrada E aí a mulher falou assim O cara que contratou Ele fechou por duzentos e oitenta Ele pegou duzentos Deixou oitenta E deixou oitenta aqui para vocês Ô louco O primeiro barzinho Que a gente fez Eu falei Já estamos aí Deixar os oitenta Não bota a casinha na moto E embora Usa uma moto só É vai Tá bom Cara já passaram o perrengue Então Ih cara demais Hoje vocês não moram mais lá Não Vocês vão lá só Para cuidar do plantio Sim Minha mãe Meu pai Assim cara A gente tem A gente é muito apegado Na questão de cuidar mesmo Você sabe Minha mãe e meu pai Porque a gente busca muito Muito honrar eles Até por forma de Sabe De agradecimento Porque a gente sabe Do esfuço Que meu pai Sabe se ele teve por nós Meu pai vendia Ele vendia Por exemplo A gente fazia farinha né Ele vendia farinha Que é para Para arrumar o dinheiro Que é para pagar o carro Para levar nós Ô louco Não é brabo Cara que doideira Vem Como é que Eu tenho que perguntar isso Tá Como é que vocês Estão se organizando E enxergando para frente Porque O repertório de vocês Cara Pelo menos O que a galera Contribui comigo Compartilha E o que a galera Fala muito É do sertanejo Raizão Sim O show de vocês É baseado nisso É construído Assim E E vocês vão levar isso Ou Como é que vocês estão Planejando isso Cara Você pode falar também Então né Tipo assim Cara Você quer falar Cara Eu O sertanejo As modas que eu gosto É o que a gente ama A gente ama demais E o mercado tem Tem portas Abertas Para isso E eu digo no sentido De cara Fazer show E viver bem Ganhar bem Com isso Tem Principalmente show De prefeitura O pessoal gosta Bastante disso Mas só que hoje Está tendo Está tendo muito Esse negócio De baladinha A gente sabe Que hoje Vocês estão fazendo balada É muito difícil Só que hoje Os eventos que a gente faz É tipo Mais voltado ali Para o acústico Modão Sabe Algo familiar O pessoal quer sentar Para ouvir as modas Que a gente mostra ali No Instagram Mas a gente não quer deixar Essas modas morrerem nunca Porque cara Vocês estão cantando Um repertório aí De uma galera Que já tem De 70 para 90 anos Sim Entende E o mercado Abriu brecha Para isso Com toda certeza Porém nos streams Apesar Das páginas Apesar dos artistas Dos foqueiros Ficarem de ondinha Na internet Dizer não Porque até que enfim Alguém defendendo O sertanejo A gente sabe Que o mercado Ele age da seguinte forma Isso vai levar A gente para a rua Se não vai O contratante não chama É tudo Antes de ver O é mesmo Fica nessa coisinha Ai que legal Vocês estão defendendo O sertanejo Só que cara Vocês estão defendendo Como é que vocês Vão defender a família Como é que vão cuidar Do pai Da mãe Que cuidava de vocês Até agora Como é que a gente Vai se trocar Então existe Cara Uma hipocrisia E um miguezinho Dentro desse discurso Do mercado Entende Isso até Isso até A gente tem medo Um dia Ser obrigado A fazer isso Porque senão Não Tem uma galera Cara Que acaba Se rendendo Ao movimento Mais atual Por causa disso E uma galera Que eu conheço Que gosta Do budão E a gente Está ciente Que isso Pode acontecer Exatamente Por esse fato De já ter Bastante gente Do meio Do cenário Que é bem Cara E o quanto A gente puder Levar a moda Sertaneja Eu acho Que tem uma brecha Interessante Aí cara Porque Bicho Ó Tem uma Tem uma galera Da antiga Que não quer sair Para a rua Cantar Eu não vou falar Nomes Por respeito Mas tem uns Vovôs Amigos da gente Que eles fizeram Muita história Na música E hoje eles não Querem fazer show Porque Cara É cansativo O cara com 85 90 anos Tem que sair Para segurar Uma hora e meia De shows Entende Então eu acho Cara Que é uma É uma Uma brecha Muito interessante Que tem no mercado Levar a galera nova Para fazer isso Vocês vão lá Vocês fazem Sete horas de shows Só de modão Entende Só não Só é ruim Se ganhar As mesmas 80 pilas Cara Para o meu gosto O show todinho Era de moda Mas assim E a gente E a gente sabe E conecta E os jovens Que conectam Tem jovem Conectado lá Cara Tem Tem muitos Que gostam de moda É Muitos É porque assim Geralmente Quando Tem até Alguns jovens Quando vê a gente Cantando algumas músicas Eles não conhecem Quando vê o Claudio Cantando Pensa que é algo Que a gente criou Sabe E aí Acaba que eu vim Também Mas a gente sabe Que isso aí Não tem Não tem Não tem Uma Uma grande chance De De tornar Só ali no modão Entende Entendi O trabalho Que vocês estão fazendo Vocês estão fazendo Trabalho De mídia Já estão fazendo DVD Como é que Se construiu O repertório O que a galera Vai ver lá Então A gente A gente gravou Só ouvi as modas Do oído Que lá A gente gravou Um acústico O pessoal Ficou Desculpa O pessoal pedindo Bastante moda Escolheu as músicas E tal Eu falei Matheus Como o pessoal Tá pedindo bastante Vamos fazer o nome Do projeto A pedido de milhões Coloquei o nome Do projeto A pedido de milhões E só foi moda E aí a gente gravou E foram os vídeos Mais viralizados Que tem nas redes sociais Nós a gente fez E a gente Tipo Gravou as músicas Que viralizou Ali no Instagram Vamos gravar As músicas Que deu certo Aqui No acústico Ali E aí nós Chegamos o burrai E rolou Rolou Tá rolando Graças a Deus Ninguém Ninguém passa Essa conta Nunca Eu sempre Eu sempre Faço O empresário Não vai falar Mas eu sempre Eu gosto de fazer A conta É o seguinte Beleza Vamos nos prostituir Vamos fazer Só uma música Boa Tá Aí vamos Vamos fazer Uma conta Tá Eu Eu tenho Um show Vou Vou dar Arrancada Aí O meu cachê De 80 mil Reais O show Arrancada De 80 mil Beleza É um bom Cachê De arrancada E dá Para estruturar Com o mínimo De coisa Se fazer Um show Legal Acontecer Tá Beleza Eu Eu faço Dez shows Por mês Na cartela De clientes Ali Shows De prefeitura Que não Precisa mexer Nessa estrutura Só do Do raiz E aí O projeto Fecha O mês Com os 800 mil Brutos Tá Lógico Né Tem aquele monte Tem Toda a administração Na parada Tá Digamos que Cada cantor É Cara Coloque no bolso Aí no mês Cinquentão Pô É bom Tá E aí Cara Quando vai Para o Streaming Em um vídeo Alcança 20 milhões De vídeos Tá No youtube E tu alcança Um milhão De players No Spotify Tá É O dinheiro Chega a se A se Equiparar Vocês Têm Ideias Disso Chega Chega A equiparar A grana Em que Sentido Você quer dizer Não No sentido Que eu quero Dizer Que o Seguinte Se o Mercado Do show Ao vivo Se Se ele Ainda Resiste Em colocar Esse tipo De projeto Em cima Do palco Daqui Um pouco A galera Cria Um movimento De ganhar Esse dinheiro Do stream Na internet Entende Sacou Cara Sempre que eu Faço esse cálculo A galera Não sabe me dizer Não O que você me diz Agora o que você me diz Cara Eu acho que Tipo assim Contando o que Com 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 Toda a estrutura Que vocês precisam De Comissionar Vendedor A equipe técnica O músico O transporte Todo operacional Cara Tem gente Ganhando dinheiro Em casa Da mesma Forma E no mesmo Sistema E abra o olho Aí Porque isso é tendência Tem galera Tem galera E é com empresário E tudo Os empresários Que estão fazendo Inclusive eu faço Mas eu não vou falar os nomes Senão vocês não vão seguir a galera Ou vão dizer que os caras Cantam mal Pra me queimar Mano A gente está pegando duplas O que a gente está fazendo Cara Lançando no mercado digital E bicho Tik Tok Instagram Estouro Em casa Você ir pra rua Entende? E gera Gera Tem uma galera Cara Que não leva público Pro show ainda Tá? Se você for observar o mercado Por exemplo Pô Eles Entrevistaram E eu estou conversando aqui Não, não Que isso Mas é porque a gente está trocando Uma ideia sobre Sobre essa questão E eu quero entender também Como é que vocês enxergam A força da música de vocês No show Porque a música de vocês No show ao vivo Com o público A música que vocês estão fazendo hoje Tem mais força Do que o Do que o O agronejo Por exemplo Te dou certeza Vocês já viram Quando vocês puxam um raizão Que a galera vem abaixo Sim No show ao vivo Tu pega às vezes Cara Tem um cantor em cima do palco Cantando E a galera não sabe O que ele está cantando Sim Tá ali porque Fizeram uma venda casada Ah, leva lá Fernando Sorocaba Daí abre com os Os Agroboy Mais a A Fiorella Não lembro o nome dela lá Mais o fulano de tal E agora o show Do Fernando Sorocaba Aí se aproveitou Esse público Pra fortalecer Essa galera Que está operando na internet Sim Da mesma forma Você vê hoje Que a Ana Castela Está fazendo show E o Luan Pereira Está lá Abrindo show Igual Cara A galera pode não conhecer Cláudio Matheus aqui Mas está anunciando Hoje vai ter um show Repertório de milhões Só com um modão Raiz Você que gosta de Diz daquilo Cara Lota Lota Porque a música Porque a música Que vocês estão fazendo Ainda é atrativa Ao vivo Entende? E aí tipo assim Por isso que quando eu pergunto Cara Como é que tu enxerga Pra frente É se vocês vão segurar A mesma peteca Ou já estão pensando Ou já estão pensando em Equilibrar Cara Vamos equilibrar Aqui Porque o difícil É escolher música Pra vocês Cara Já chegou O repertório Pra vocês? Cara Ontem Antes de ontem A gente Assim É muito difícil Eu e ele A gente Cara A gente pega uma música Põe no ouvido aqui E é muito tempo Pra gente ver Ouvir a música Assim direitinho Pra ver se a música Realmente é boa Pra gente Como você falou O sertanejo Pra gente vai ser bom Acontece que lá Pra rua Lá O público Tem que ser um Ralateca no chão Que vai gerar Mas cara Antes de ontem A Fátima Leão Mandou Umas modas Ela é mestre Ela é mestre Cara Ela é E a gente tava falando Sobre esse papo aí De composições E tal Vocês tão recolhendo Aos compositores Então Lá Na fonte E aí Ela apresentou Umas músicas Pra nós E tal E ela escreveu Uma música lá E já é essa parada Que a gente tá falando E ela escreveu Ela falou assim Ó Essa música aqui É uma bosta Eu escrevi uma música Que é uma bosta E roda bem Eu não gosto dela Mas eu escrevi E ela pode viralizar E tal Porque a Fátima Ela é muito sincera É sincera Ela já me xingou Já na internet Ela falou Ela falou Ontem eu fiz sua música Eu tava no hotel Eu fiz sua música lá Cara Não vou mentir pra você não A letra É uma bosta Mas se gravar Vai cheirar E aí Ela mostrou Aí ela já mostra O lado ali Que a gente tá falando Que é difícil encontrar E você olha assim Porque o pessoal Manda muitas composições Pra gente E tal E a gente ouve Nas composições Da Fátima Fora Cláudio Meu Deus Fora da casinha É Outro nível Porque você Ouve as composições Da Fátima É coisa que você Não encontra mais Em outras composições Sabe Hoje a maioria Dos compositores Que mandam a moda Universitária Às vezes uma frase Ali já tá Na outra música E tá Sabe Parece que é a mesma Melodia Sim Tá saturado E tem outro Outro Cara também Sim Leandro Visacre Não sei se você Um vídeo Que a gente fez lá Que você até Analisou Qual foi a moda lá O autor que fez A nossa história Não usou caneta E nem papel Essa música aí É do Leandro Visacre Que é o compositor Da música Estrelinha Do Di Paulo Paulinho Sim Cara Ele tem umas composições também Essa música é dele Cara É dele Que legal Liberou pra vocês Vocês vão gravar Em mídia É isso O que que acontece A gente Essa música O Gêmeos Invisível O pessoal sempre Tá com o instamento Tem que falar A gente fez Esse couve na rede Como você viu lá Sim Eu tava O Matheus tava Deitado na rede Sim Eu falei Matheus Pega Deitei Vamos gravar a moda aqui O Matheus tava deitado na rede Vamos gravar aqui Comecei a gravar E botar nos stories Falei É tanto que eu botei Dos stories pro feed Fui lá Pus lá Cara A música começou Daí a pouco O pessoal Começou a falar Do Di Paulo Paulino E tal Eu falei Véi Começou a falar Assim que era parecido Os times Daí a pouco O Leandro Visacre Foi lá No podcast Com o William Segundo O William Segundeiro Um abraço pro William Parceiro aí da galera Demais Foi lá No William Aí Falou Ah a música deu No Instagram A música viralizou mais Com a gente Daí liberou Eu vi esse corte Cara Liberou pra gente Essa música Eu vi esse corte Dele falando Eu vi Aí a gente foi Gravou a moda Tá até no DVD lá Gravou Tá lá Sim Tá disponível Tá Tá disponível E ficou tão bonito Quanto o stories Massa né Ficou Cara A gente Deu o nosso melhor Pra mim que ficou Porque eu vou te dizer Cara Tu não sente que Às vezes a galera Que é o Sim sim O simples do celular Às vezes o pessoal Fala assim Ah não gostei muito Da Da mix lá Tal Não sei o que Quem fala Às vezes o pessoal Fala Não Não O público Tem pessoas que falam Mas esse aí É músico ali Cara Que tá ali Enchendo o saco É E vou te dizer uma coisa Aqui Eu sou profeta Eu sou profeta Várias coisas que eu Provei dizer aqui Rolou Cara Vai surgir um artista Tá Quando eu falei Do DVD De um formato Vertical Ninguém levou fé Aí cara Demorou uns meses Foi lá O Eduardo Costa Fez e bombou Na pandemia Lembra Que ele fez um DVD Só pro Para o IGTV Bombou Agora cara Se um Gustavo Lima Um Eduardo Costa Da vida faz Meu Vai bombar igual Cara Fazer um DVD Com celular Só Cara Só com celular Com sombiette Tudo vazando Sem edição nenhuma É que ninguém se É que ninguém se atentou A isso E ninguém se arriscou Tá E isso vai acontecer E daí o pessoal fica Ah eu prefiro vocês Lá no vídeo Do que aqui Prefiro vocês lá E tal Aí eu as vezes Fico assim Velho o pessoal Alguns falam lá Ah seria massa Se gravassem Numa placa A gente nunca que vai Entender o povo Com uma placa de áudio Com uma placa de áudio Tá E o outro Não Eu prefiro Vocês assim mesmo E tal No pura ali E Não Só pra você ter ideia Ontem Você é galera do ouvido Viciado Só pra você ter ideia Ontem Preferem você de autotune Na verdade Ontem no Instagram O pessoal tava Eu tava vindo lá Uma brigareira do povo Lá brigando por causa Dos dentes nossos Eu falei Não Não Ah eles Repalaram os dentes Não Quando eu e ele Quando a gente tava Com os dentes Mais ou menos O pessoal Falou que mudou a voz Eu falei Meu Deus Mudou a voz no que Mas eu É ótimo Começou a brigar ele lá Eu acho Os dois são solteiros Os dois são solteiros Não A gente namora Vocês namoram Não Eu mais ele não Mas ele tem um namorado Ele tem a dele Pô louco Eu acho que a galera Ficou assustada Começar a chamar a atenção Das meninas É lá moço Não mais se tiver Uma interessada Existe muito bíblico Cara Eu já vi a galera Uma vez O pessoal pegou Uma fala Do Fred Mercury E até hoje O pessoal disse Que quando você Mexe nos dentes Muda a sua voz Mentira Muda a sua dicção Pode mudar um pouquinho Isso No início Sua dicção No início até se adaptar É Mas a sua voz não A sua voz não nasce No dente Que isso cara O pessoal Começou a dizer Que as vozes mudou Mas foi bem Uma minoria Eu acho que é Aquele povo Da internet Que sempre O sabidão O povo sabido O povo sabido A internet Ferrou com tudo Porque antes Quando aparecia Um professor Um produtor Falando Tipo assim Cara galera O produtor Falou Não Hoje a galera Discute contigo Tu trabalha 30 anos Vocês cantam 40 Vai ter gente Para falar Da tua própria voz Saber mais Da tua voz Do que tu É muito louco Isso cara É muito doido Agora Sobre esse lance Do áudio E aí é uma questão Minha Eu ainda Cara Eu sinto falta Da galera Corajosa Que tipo assim Pô Vocês estouraram onde? Numa rede Né? Ali numa rede Na fazenda Bicho Leva as câmeras E os mic Para lá E grava lá Esse negócio Eu falei Agora nós vamos Mandar com a rede Agora Onde for Tem que ter a rede Para não deitar Bota a rede Para deitar E faça assim E faz os vídeos Porque cara É impressionante Bicho Que tem uma coisa Que é inexplicável Tipo Você gravou lá O vídeo Cara E tinha alguma coisa Que estava acontecendo ali Que é só ali Que acontece E aí tipo Tu vai tentar levar Para o estúdio Não vai sair A mesma coisa Cara E eu e ele A gente gosta muito Do natural Tem gente que Que pensa Aquele vídeo mesmo Lá no rancho O pessoal dizendo Que era Masterizado Sim Falei Cara Passando E tal Estava ouvindo No microfone É porque assim Passando assim A gente é É muito enjoado Nessa parte Tipo Que a gente vai gravar Um vídeo A gente não gosta Que o pessoal Fica barulhando Barulhando Tem que pegar Só eu e ele aqui E os passarinhos Lá do lado Essas coisas Que Esses barulhos da roça Que você não dá jeito Que é até bonito Esse aí A gente não Mas Tipo A gente E o pessoal Tá conversando Do lado Sabe Sabe A gente A gente E a gente Sempre fez isso Sempre Pediu lá Pro povo Lá em casa Não Só pra gente Gravar um vídeo Aqui E aí a gente Grava Tudo certo E a galera Pensa que vocês Editaram E tem Tem pessoas Que tem um pouco De entendimento Da música Que vê a gente Gravando ali Mas ele tá aqui Cantando aqui Não Matheus Não gostei dessa parte Você tá é louco Você tá ficando é louco Porque a gente Se cobra muito O que que errou aqui O que que teve aqui Pelo amor de Deus É cara Pra quem é bom Nunca tá bom Claro E aí tu grava o vídeo Não tem nada de errado Tu quer gravar outro Olha só Quero gravar a luz acesa Que foi Andou bem né Lá no Instagram Luz acesa Eu tipo assim Eu falo Cláudio Vai postar esse vídeo Cláudio Eu não gostei muito E o Cláudio Falar Que tal Eu falei Vamos Ele Não Vamos postar Beleza Postou E aí O vídeo andou A andorinha machucada também Não sei se você viu A andorinha machucada eu vi O pessoal pegou Uma parte ali Claro que eu falei Não Porque a gente fez diferente Naquela parte Bateu A gente fez essa parte O pessoal achou diferente E o vídeo Bombou O pessoal geralmente faz reto A gente mudou A dinâmica ali Da Da respiração Esse grande ponto ali Mas agora a gente já sabe Os vídeos de Cláudio e Matheus Que tão bombando Na verdade Eles tem Trinta Que eles gravaram E postaram só um Meu Amanhã a galera Tá falando Foi desvendado Cara Assim O que eu sempre falo É A qualidade da galera Antiga No que se dá Por que que eu acho Que a galera antiga Tipo assim Zé Rico Afinação Que tinha Zé Afinação Que tinha Barreirito Cara Absurdo Sabe Essa semana A gente analisou Lourenço e Lourival Nossa Tão com 86 anos Tão cantando Caramba Você viu Afinados Afinadíssimos E eles são fanós também E essa galera Era o seguinte Eles Ah não tinha Melodyne Não tinha Autotune não Mas eles iam lá no estúdio E gravavam Até fica bom Sim Eles não gravavam Num take Hoje tem Autotune Tem o Melodyne Tudo certo Mas A galera vai lá E grava em dois takes Deixa dois takes Alvar E o produtor Vai lá E afina Essa galera Não Eles levavam um ano Pra lançar um álbum Cara Leandro Você que é mais Entendido Que a gente Autotune E Melodyne Qual que é Tanta diferença Assim O Autotune Ele manipula A tua voz ao vivo Em real time No tempo real Você tá cantando Ele tá manipulando Sim Tá O Melodyne não Melodyne é uma edição Depois Você gravou No estúdio Você afina a voz De acordo com os instrumentos É isso É essa a diferença Vocês querem começar a usar? Não Cara Tipo assim A gente não tem nada contra E quem usa Quiser usar pode usar Melodyne tem que usar Melodyne tem que usar Porque cara A nossa voz humana Nosso ouvido Ainda não pega O potenciômetro Zero Zero Porque Cara Se você vai ver A música Olha quantos anos Que existe música Quantos Milhares de anos Que a música existe Desde que O cara foi lá Esticou uma corda De um poste pro outro E começou a combinar sons Desde lá A gente vem temperando O ouvido De um jeito Aí De 20 anos Pra cá Que se criou Os afinadores digitais Que larga A nota Um zero Cara O ser humano Não evoluiu ainda Na mesma velocidade Entendeu? Vai demorar ainda Pra galera Que 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 Voltada pra afinação Temperar o ouvido E agora O que inteligência É difícil Meu Que ninguém Tá aí Pra afinação Se prepare E é bom Porque vocês são jovens Tá? Ruim é pra mim Porque isso vai acontecer Daqui 20 anos Tá? Eu vou estar com 65 anos Pra vocês Mano Daqui 20 anos Vocês vão estar com 40 anos Cara E não vai ter mais gente Cantando bem não Cara Não no número que tem E aí é massa pra caramba Porque eles vão começar A recorrer Quem canta Vai estar todo mundo Com o cérebro viciado Na inteligência artificial Cara O cachê de 200 Vai pra um milhão Cara Hoje nós vamos receber Aqui Cláudio e Mateus Que lá no ano De 2024 Eles gravavam Com o celular Sem autotune E sem E a É mesmo Cara Vocês vão ser a sensação Beijo Verdade Vai Você fala aqui Porque daqui a uma época Vai viciar o ouvido da galera Sim E quando falar um negócio desse Do povo Daqui mais um tempo Vai ser bastante interessante Tipo Ah impossível É A teoria do Adonês É o seguinte Que se hoje Der uma Tipo Daqui 10 anos Tá todo mundo Viciado Na inteligência artificial Já não Já não se Cara Não se estimula mais O pensar Tá tudo pronto Você vai lá Me dá isso Me dá aquilo Me dá aquilo Vai fazer pra você Entende? Aí a teoria É que Meu Vai dar um Vai dar um apocalipse Vai cair Todo sistema Vai zerar E eles vão começar A chamar os véia Pra ensinar a agulizada Porque eles não passaram Por isso Entende? Porque a gente Tá falando da afinação Tipo Cara Entrou pro estúdio Gravou a tua voz Tem que passar no Melodyne Porque é o único jeito De tu colocar No potenciômetro zero Junto com os instrumentos Que o instrumento Chega aqui O afinador Galera Eu acho que sabe Como é que funciona Ó Ele vai me acusar Tá vermelho Ó Vou afinar Ó Ó lá Ficou verde Tá Significa que Essa corda Ela tá Digitalmente afinada E ela não sai Porque cara É um computador Ali que me auxiliou A afinar Na voz não Cara A voz tá sempre Do lado Acima Mesmo que centralizada O teu vibrato Vai sair disso Sim E aí no CD Entrega de um jeito Totalmente diferente Daí eu aconselho Que se use Só que ao mesmo tempo Essa benção aqui Tá treinando a galera Pô Vocês são de 2000 Vocês nasceram em 2000 2001 Em 2000 2001 É O meu filho nasceu em 98 Por exemplo Tá O meu filho Ainda afina de ouvido Porque tem O histórico Deu tá fazendo Com ele isso em casa Vocês já aprenderam Afinar já Com o afinador Cara Assim Eu aprendi Mas Eu sempre Eu sempre busco Fazer sim Ó Por exemplo aqui Eu vou deixar Só a primeira corda Afinada Tá Sim Eu sempre busco Fazer sim Só a primeira corda Tá afinada Sim Afina esse violão Sem usar o afinador Só a de baixo Tá afinada A mi Fininha lá Eu nunca vi isso na vida Cara Ele tá com desenho De um acorde Na cabeça Sensacional Nunca tinha visto isso Cara Muito bom Muito bom Aí é raiz mesmo Viu Quase chegou Vocês achavam que era os piacos Só gravava vídeo na internet Bonitinho Que não sei o que É raiz mesmo Tá afinado Cara Que interessante Você memorizou o acorde Sol É isso Sim Tá mais ou menos Ainda tá fora um pouquinho Tem Tá fora A segunda tá fora Sim Porque a gente Quando a gente pegou ali Os primeiros Violões A gente Não tinha afinador O que acontece Eu já vi na minha mente Né Tu tem havido O ouvido absoluto Cara O que que acontece Eu não tenho Absoluto Assim Quando Às vezes eu e ele Tá na casa lá A gente Tá passando a música A gente brinca Tá em qual tom Tá em qual tom lá O Matheus Tá nisso Eu falo Tá nisso A gente A gente já pegou o violão E veio que acertou Rapaz Eu nunca tinha visto O cara afinar A partir de um acorde Cara Foi a primeira vez E eu vim na mente Com a música Se a saudade Não doesse Assim Nem tão grande Fosse a solidão Sensacional Que legal Eu pensei A primeira vez Que eu pus A primeira vez Que eu pus Lá no violão Eu imaginei Que quando eu Afinei Foi pra fá Vem pra fá Você pega A referência De uma música Assim Eu já tenho Tipo noção Tipo Fá Fá Cara Eu acho que tu tem Ouvido absoluto Não sabe mano Porque é fá Isso aí Fá Ó Ele tem E não sabe Que sensacional Olha isso aqui Eu vou te dar Essa nota aqui Fasta aí É Ele tem Ouvido absoluto E não sabe Ó Ré Não Calma aí É que essa corda Tá bem desavinada Essa corda Tá bem desavinada Não Esse é um Dóstenido Dóstenido Não Na verdade O violão Tá fora Um pouquinho Tá fora Tá fora Meu Que doideira Cara Não Eu achei que tu ia dizer Sabe o que Não Eu aprendi a afinar O violão Enquanto eu tava Indo de moto Com meu pai Meu irmão Os três E a referência Que eu tinha Era a aceleração Máxima da moto É Sol Cara Que interessante Essa parada aí Bicho Que doideira Isso é Ouvido relativo Na verdade Ele é mais importante Do que o absoluto Sim Sim Eu também Tu relaciona com a música Tu lembra Que tu Tá aqui Sensacional E sim Eu não toco Eu não sou bom de violão Entendeu Eu arranho Mas as vezes Lá tem um teclado Lá na casa Que uma coisa que é bom De deixar o cara afinadinho É o piano É o melhor instrumento Eu pego o teclado ali E fico né Tocando aqui O violão é amigo do cantor E inimigo da afinação Viu O violão é isso O violão você Pra qualquer lugar Você leva ele Não precisa de luz Não precisa de nada E se arrebentar as cordas Aí tu pega um pedaço de arame E improvisa Agora cara Pra afinação É o inimigo E tu toca teclado Arranho Não assim Eu não toco Eu as vezes Eu to sozinho na casa Tem gente que se tiver Camargo a dizer Que eu sou doido Eu to aqui O teclado ta lá Eu fecho meu olho aqui Gosta de ficar futricando Eu vou em qualquer tecla Eu vou em qualquer tecla Do teclado lá E Eu fico Igual um doido Aí eu toco lá Porra Deu a nota que eu falei Sensacional Tá trabalhando tua memória auditiva Tu vê né Com o lance da A percepção né Você perceber o som Tu vai pelo caminho Do professor Sem precisar do professor Desde que tu tenha Sensibilidade na música Foi incrível isso aqui cara Parabéns Você gostou? Muito obrigado Eu gostei mano Eu achei que ele vinha Com uma história maluca De nada a ver com isso Mas que legal cara Tu relacionou com uma música Cara Imaginei a música tal Cara Eu quero Ó Eu quero responder A uns comentários Da galera Lá do Instagram Tá Eu coloquei alguma Eu coloquei uma caixinha de questão Lá pros meus close friends Tá E aí Eles fizeram algumas perguntas Do Lucas Do Gabriel Esse cara também hein cara Tá bonito hein Vocês não conheceram eles não? Não não A gente conheceu Trabalha aquela música lá Eu vivi dentro de um calabonço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Que acendeu a mão Para me ajudar Olha aí Eu aprendi depois dessa A gente ia ponder isso pra caralho Mano Cara Vamos lá Eu não sei qual é o conhecimento de vocês Em segunda voz E essas coisas Mas vamos ver o que a galera tem pra Pra compartilhar aqui Pra compartilhar aqui tá Ó A primeira Pergunta aí Tá Do Fernando É Como se concentrar na segunda E não se confundir com a primeira Cara Essa é a pergunta Que parece Parece uma pergunta Uma resposta simples Não é cara Porque cada segureiro tem um Tem uma saída diferente Eu quero saber de você Como se concentrar na segunda Sem confundir com a primeira Como é que você organiza a sua voz Com o seu irmão Então cara A gente Tipo Você vê que Quando ele me passa Ele me passa certinho Tipo Fala uma música aí E me passa um tom Uma música que a gente canta O Dó O autor que fez A nossa história Não sou caneta E nem papel Nesse caso Tipo No meu caso Ele me passa um tom E daí eu já pego A referência de Onde que vai ser A segunda ali Tudo mais E Principalmente os dezinhos Né Porque A segunda Ela tem muito mais dezinhos Do que a primeira Né Então A gente Eu Pra mim Eu acabo que pensando assim É A segunda Ela tá do lado Ela tá desse lado de cá Que tem Vários dezinhos Não tem nem Nenhuma probabilidade De De confundir com a primeira Entende? Entendi Consegue desligar Isso Consigo desligar Às vezes A preocupação De muitos Desculpa Não Você né Eu tô errado A preocupação De muitos É tipo Ficar Só olhando Tentando acertar A segunda Isso aí é que faz Né Porque a pessoa Não se Não abraça A causa De fazer a segunda O correto É você se concentrar Na harmonia Nos instrumentos E saber Onde que você Tá posicionado É o mais correto Sensacional Ó Daili Salles Pergunta assim É mais fácil Fazer segunda voz De forma intuitiva Ou estudar Ainda não cheguei No módulo De segunda voz Ele é meu aluno Do voz aditivada No voz aditivada A gente tem um módulo Que é de segunda voz E aí por isso que ele Colocou aquele adendo Ali Mas a pergunta dele É mais fácil Fazer de forma intuitiva Ou estudar Ou ensaiar Ou preparar Cara É tipo Cada caso É um caso Tipo Pra mim De forma Vem um dom Né Intuitivo Intuitivo É melhor Porque o que que acontece Eu sempre Eu sempre Fiquei ouvindo As duplas cantar E fiquei tentando Ao máximo Tirar A segunda voz Tu já tinha Já aquela memória Da sua mãe Também Sim E aí o que que acontece É Porque Tinha um momento ali Que começava a música Mas chegava um certo tempo Eu não sabia mais O que que a segunda voz Tava fazendo Entendi Então o que que acontece E eu ficava treinando ali Pegar do começo Ao fim Onde Ficava a segunda voz Sem me confundir ali Com a primeira Entende Entendi Cara É Vamos lá Filmar os meninos aí Pra galera Cara Deixa eu Deixa eu te falar O intuitivo Na minha opinião Na minha interpretação Tá E tu vai me falar Se eu tô errado Ou se eu tô certo O intuitivo Na verdade No teu caso É Ele Conta com a memória De você Escutando a sua mãe Fazendo aquela divisão Você já Já tinha Essa familiaridade Essa experiência De ver a sua mãe Dividindo uma Acontecendo uma outra voz Que não era a voz Do primeira Sim Entende Então dá pra dizer Que a intuição Ela depende da memória Auditiva Como é que tu vê isso Ou tipo assim Se tu não tivesse Vamos colocar de forma diferente Se tu não tivesse A experiência De ter escutado A sua mãe Fazendo segunda voz Seria tão fácil? Não seria Porque o que que acontece No começo ali Como eu falei Eu achar Tipo assim Não sabia que era segunda voz Mas que não era a primeira Eu sabia Entendi Sabe Então Eu acho que ali A gente Meio que Sabe Tipo aqui É segunda voz Então Meio que eu pus Isso mesmo na cabeça A referência de minha mãe Se não fosse ela Sensacional Nem todo mundo Tem um ouvido Aquilo meio que Pregou Porque tem pessoas Que já tem um ouvido Ali certo Da música Que a pessoa já vem Cara Eu vou tentar Desenhar Como ele falou E como as pessoas Tem gente que tem interesse Em aprender segunda Tem gente que acha bonito Pra caralho Uma segunda voz Sim Como é bonito A pessoa Então A pessoa Como não tem o dom A pessoa vai querer estudar Sim Pra desenvolver aquilo Eu acho interessante também Não que estudar Não seja importante Que não seja importante Eu acho que As duas coisas A intuição Até mesmo Quem tem o dom Tem que estudar Sim Tem que estudar Quem nasceu com o dom Tem que estudar Tem que chegar A aperfeiçoar Olha aí A aula dos guris Pra vocês aí Cláudio Matheus Aqui na área galera Quando é que lança O DVD? Nós estamos lançando De uma por uma A gente já lançou Ah vocês estão lançando Faixa por faixa Faixa por faixa Isso Entendi Rede social Como é que se acha Vocês lá? Cláudio e Matheus Oficial Em todas as redes sociais Matheus sem H Puro mesmo Matheus sem H É Matheus raiz Tá gente Essa história de Matheus Com TH Pelo amor de Deus Os caras Os caras já estão inventando Cláudio com K Ave Maria Cláudio com K Cláudio com K Vixe Maria Já tá rolando Já No C tá mesmo Vixe Eu aconselho Eu aconselho Do brabo Do brabo A fazendinha virtual A fazenda de vocês É real Demais Cara do céu A mão aqui Hoje não tá A gente também Não vai chegar aqui Fazendo Porque a gente Já tem um certo tempo A gente saiu de lá Então não é a mesma coisa Mas que Que a gente Que é uma verdade A gente é Aqui é acostumado Pegar no cutelo Pra cortar a raiz Ó Uma coisa que eu percebi É o seguinte Vocês me enganaram Tá O que foi? Eu pensava Que vocês eram Do tamanho desse copo Aqui Pensava mesmo Eu pensei Pô Deve ser dois Mini craques O pessoal Sempre Tem isso né É Os moleques São quase do meu Esse aqui é do meu tamanho Bicho Pô louco O engraçado Que Olha a coincidência Que a gente também achava Que o Sérgio Estava nesse copo É mesmo Mostrão Não Não Cheguei ali Eu falei Vixe Maria O homem é grande Não Falei Ele vai trabalhar De segurança Pra nós Vou achar Que ele é do meu tamanho Não Não Mexe com os gorilhas E outra coisa também É que A estabilidade Veja bem O que eu vou falar A estabilidade Da voz De vocês O que passa Quando a gente vê vocês Na internet Parece que vocês cantam Bem baixinho Porque Como o vibrato É casadinho A sincronia Também Vocês são muito Sincronizados Cara Foi muito difícil De eu entender Quem era o primeiro E o segundo Sabia Primeiro momento Assim Quando eu olhei É porque eu quero contar A gente canta mais A gente canta Macio mesmo É porque A gente apresentou Pra você Que é uma música Meia E assim É macio mesmo Sei lá Pode ser loucura Da gente Mas a gente sempre Achou assim Cláudio Vamos organizar O celular De uma forma Próxima E Fazer ao máximo De não De não Sabe Subir muito E Porque também A gente não é muito Fã De quem canta Gritaria Mas vocês tem A voz bem forte Cara Assim A gente E aí A gente Meio que estudou isso O que acontece Eu mas ele canta A gente canta nesse Macio Porém A gente também Tenta aprender Um pouco Rasgar Entendeu A gente quer aprender Um pouco de cada Pra Pra roda Pra resenha Caso A gente for Precisa A gente usa Mas O nosso Tinha Mas precisar Assim Cantar macio Mesmo É uma vibe Nossa Entendi Porque eu achei A voz de vocês Bem encorpada A sensação Que eu tinha Era outra É que era bem baixinho Mas é Não é isso aqui Não É porque O que acontece Não A voz de vocês Tem um corpo Bem maior que isso Eu acabei de ouvir Mas no caso Que eu Tava falando lá Que Acabei que nem Falando Era o celular E a gente Tipo Eu falei Claro Vamos buscar Sempre Não Chutar Por causa Da captação Porque a distância Que vocês estão No celular É tipo daqui Isso É né Isso Mais próximo Porque o que Que acontece Mais próximo O que que acontece A gente acha Que se a gente Cantar Tipo mais Gritado Ali Sabe O celular Não vai captar Legal Às vezes Às vezes Às vezes você Vai cantar Até bem Ali Mas quando Você olha Eu acho Que é por causa Do recurso Sei lá E falando em Recurso Sei lá O pessoal Ficava perguntando Para nós Qual que é o aparelho De vocês Que vocês usam Quando a gente Gravava Quando a gente Grava os vídeos O pessoal Fica perguntando Se é o aparelho Por causa Da captação Não é né Esse cara Estava lá na roça Era um celular Em cima De uma enxada Amarrada Com um alame Farpado Para não cair Fica inventando Coisa E meu pai Meu pai tem um Esse dedo dele É meio Da câimbra Praticamente Quase toda hora E ele aqui Tá filmando aqui Daqui a pouco Ele E lá Na roça Sabe como é que é Na roça Um tuco aqui É um besouro Ferrando aqui E tal E ele fica aqui Para não mexer O aparelho Daqui a pouco Para essa porra Embora eu tornar Gravar de novo Porque ele tá me Ferrando aqui De jeito Tem que voltar Não pai Deixa o negócio Ferrar Depois o senhor vê Como é que eu vou Segurar ele E aí O lance O lance Hoje Vocês se posicionaram Aquele posicionamento Tem a ver com a mix Né Vocês até falaram Que eu matei A charada Lá no conteúdo Sim Sim Demais Mas eu demorei Cara Eu fui no segundo vídeo Que eu saquei Que eu entendi Ah Malandro Esse aqui é o segundinho É porque É porque a gente sempre A gente sempre gostou De Tipo assim Segunda Na cara Sabe Tipo Que Às vezes Tem muita Às vezes É porque hoje Tem muita gente Que Que canta E tal Às vezes Parece alguém inseguro A gente gosta Da coisa nítida Atrás do Primeiro Se tá cantando Que tem que ouvir A primeira e a segunda Segura e tal Tudo mais E às vezes Quando até o segunda Dá um ano Nem percebe Porque já tá bem Pô cara Não fala do Marrone Véio Não Aqui não Aqui ninguém Fala do Coronel Aqui ninguém Fala do Coronel Aqui cara É regra Todo mundo fala bem dele É brincadeira É brincadeira Pô galera Amanhã A galera Eu tenho a teoria Tá Vocês só vão explodir Depois que vocês Falarem uma porcaria Eu cantar uma música Bem merda Infelizmente Mano Internet Pô internet O que você acha Que o Gustavo O Lima O Eduardo A galera Tá sempre inventando Uma historinha O que você acha Que o Luan Santana Sai de casa vestido Igual a secretária De 40 anos Porque é o que causa É o assunto Infelizmente Ó vocês Vocês estão bombando O engajamento O engajamento de você É muito bom É muito bom Eu tô falando de algo Que eu entendo E tipo assim Quando eu for ver Pô cara Eu chego lá Não tem só gente Concordando Hoje é uma galera Que defende vocês Muita galera Ai de quem Falar que vocês Cantam mal Ninguém fala Que vocês cantam mal Mas tem gente Que fica indagando Vocês gravam no celular Com plaquinha Tem outros Que ficam Recomendando as coisas Porque cara Impressionante Como a galera Vai pra internet Com uma necessidade De discordar De algo Entende? E aí cara É esse caminho Vocês vão ter que inventar Uma treta aí Eu não sei como é É cara Imitar o de Paulo e Paulino Não deu certo Não tô acreditando Vamos ter que inventar Outra coisa Eu vou ter que Enrapar um lado A cabeça minha Bicho Dá certo Dá certo Faz um beijão Pinta de rosa Nossa Sei lá cara Inventa um negócio Vai dar certo Ó O DVD tá sendo lançado As músicas Vocês hoje Estão no Paraná Sim Já desceram da Bahia Estão por ali Estão estabelecendo O escritório é ali Sim Beleza Vai rolar no show No sul cara Cara Dia 31 mesmo Vai ter moda boa A gente tá com alguns dados Pro Mato Grosso né Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Que legal cara Pro Mato Grosso E pro Mato Grosso do Sul né Paraná Que bacana cara E a gente Canta inclusive Com Gui Santiago Guilherme Santiago Sensacional A gente fez A gente tocou no aniversário dele O Guilherme Na música lá Hoje no nosso dia Ele curtiu a música Pra caralho E ele também gosta Desse timbre macio né Ele Convidou a gente Pra cantar no aniversário dele A gente foi Cantando A gente vai encontrar Inclusive Tu sabia que é deles Que eu considero O último modão lançado Sério? Modão Sim Estrutura de modão É deles Que é Não tá fácil ficar Sem seu amor aqui É a de que dá Chego a ter dó de mim Me deixou assim Como é o nome dessa música cara? Sombra na escritão Jogado na rua Jogado na rua Cara Na minha opinião Foi o último modão gravado Lançado né Depois lançaram Vários covers e tal Mas ela tem a estrutura de modão Isso aí é música Que combina com vocês Cara Assim Às vezes canta ela né Matheus É moda boa É uma música muito boa E a gente A gente gosta do repertório deles assim Nossa E agora que eu parei pra pensar nessa parada Eu tô viajando aqui Você tá falando Eles foram os últimos a gravar Essa estrutura de modão E eu não sei cara Que ano foi esse lançamento aqui Vamos pesquisar agora aqui Vamos saber Porque não é tão velho Então significa cara Que tem ouvinte pra isso Vamos ver Jogado Na rua Ano de lançamento Uns 4 anos Ou 5 anos atrás Não Faz mais Foi 2003 2013 Qual é a música Depois de 2013 Que tem esse Que tem essa estrutura Não tem Tem 7 anos né Eu acho que não Pô mano Tu fala em 2020 Já tem 11 anos Ah é 2003 13 Ah 13 É Já tem 13 13 anos Não 10 10 anos 11 11 anos Cara E depois dessa Eu desconheço Cara Com essa estrutura De modão Sabe E essa música É boa pra vocês Boa Boa Muito boa É por mim Inclusive Mandar até um abraço Pra ele Guilherme Santiago Que a mãe dele Também que faz Um pãozinho de queijo Estão no sul Estão no sul agora Parece né Sim Desde que mora lá Pra Porto Alegre O Guilherme Sensacional Lá é minha terra natal É É bom né É bom É bom É bom É bom ser acertado Não faça vídeo Na rua É Não faça vídeo Na rua E quando começar a tempestade Sai correndo Porque agora cai Árvore É uma loucura Doideira Mas Cara É uma cidade muito bacana E vocês Entram ali Numa boa Lá hein Cara Tem mercado Galera Tá consumindo Bastante O sertanejo Bicho Foi uma satisfação Receber vocês aqui Espero que vocês Voltem Com muito mais histórias Pra contar A honra é nossa E a gente vai E a gente vai A gente sempre foi admirador Do seu trabalho Ah cara Bastante Não é Muito antes De você Analisar a gente Muito antes Olha Cláudio É O As vezes Tem Tem gente que não Entende Sabe Mas assim O Leandro Ele Ele Se a pessoa Parar pra pensar Ele não só tá falando De algo Ele fala E mostra Tipo Igual você chega ali No piano Por que tem que ser assim A organização E tal Tudo mais E eu falo Eu falo com o Cláudio Ele é um cara experiente Tipo Pra caramba E a honra é nossa Obrigado E você tá convidado A ir lá no que rancho Eu quero ir lá Bebou um café E você que não vai não Do Leandro Eu vou Comer a galinha Caipira E eu tenho um benefício Cara Que o meu sangue Ele deve ser muito Salgado Muito ruim Que as mutucas Não me pegam É mesmo Ah por lá O trem vai ser diferente As mutucas Lá são veganas Lá é bravo Eu quero que vocês Volte aqui Depois da coisa Rolando Com mais histórias Pra contar E pra gente Vai ser um ano Vocês tem uma qualidade Impressionante Eles vão cantar agora Agora nós vamos fazer A parte cantada Do negócio E eu vou tocar Cara Independente de tudo Eu sou o cara Que Eu não tenho Esse preconceito E eu entendo Que o mercado Às vezes Acaba empurrando O artista Pra Pra o lado Que ele precisa Cara Você vai viver Da sua música A sua música Precisa vender Você vai abrir um mercado Você vai ter que vender O que a pessoa compra Não adianta Tu abrir um mercado Aqui Ah não Meu mercado Eu não vou vender Nem coca-cola E nem pão Bicho Você lascou Vai falir Mas eu espero Cara E desejo que vocês Saibam encontrar Esse equilíbrio Porque o que tem De mais legal Cara É Isso que vocês fazem De verdade Que é cantar Que é sentar Vocês Lascam o violão Aqui Cara Já tá mixado Já tá pronto Sabe Cara Qualquer Cara Visionário Hoje Vai chegar Vai gravar Um negócio Aqui Vai levar Inclusive A galera Tem que começar A abrir o olho Ando levando Muita besteira Pra TV Tá Fico olhando Lá os botecos De fulano Boteco de beltrano Boteco do ratinho Pô cara É os caras Que tem que levar Tem que levar Gente boa Pra fazer E daqui um pouco Cara Esses caras Que tem uma visão Mais Mais aguçada Vão ver vocês E vão levar vocês Pra esse Eu tenho certeza Cara Tenho certeza Que a galera Vai ver Entende Porque por enquanto A internet Tá vendo Mas essa galera Já olhou vocês Em algum ponto Entende E cara Encontrem o equilíbrio Disso Nunca deixem De ter esse compromisso Com a música Isso Não Isso que a gente É até uma coisa Assim Sabe Gera uma bagunça Assim na gente Assim na mente Porque O povo Vou falar Tipo Não deixe esse sertanejo Morrer E tal Tudo mais E a gente sabe Dessa necessidade Que as vezes A gente tem que Cantar Pra viver Senão Não tem como E aí Eu falo Pro Claudio Que as vezes A pessoa tem que cantar Mas se sair muito Acho que isso vai mexer Até com o psicológico Da gente Exatamente Que não é muito O que a gente Ama Sim A gente pode cantar E tal Tudo mais Mas Mas a galera Abraçando vocês Cara Só vai Então A galera Abraçando vocês Apoiando Saindo de casa Pra ver o show Só vai Não adianta Também Defende o sertanejo Deixa o sertanejo Morrer E a galera Vai deixar você Morrer de fome Não Os bichinhos Já passaram Sufo na vida Nossa senhora Agora Agora Você tá doido Agora tem que evoluir Cada um tem a sua moto A gente não gosta Combinador digital No violão É O banquim Tem um banquim Pra sentar A gente não Tipo assim Não é na mesma proporção Igual no caso Só que a gente Também é muito Investar A gente gosta Muito Tipo ali Do Do Zaneto Cristiano Não Tá brincando Vocês gostam Não Não Sério Vocês gostam Do Zaneto Cristiano As modas Os caras que cantam Modão Cara Não é Isso é brincadeira Não Tipo assim Como é que tu se sente Cantando Um balde Oi balde Desculpa balde Me pega balde Me abraço A balde Tipo Não é na mesma proporção Ali É brincadeira Manda um abraço Pro Zaneto Zaneto Um abração Ele é fã nosso Pra caralho Ele é gente boa Eu tô sempre pegando No pé deles Mas é pra cutucar Ele é gente boa Ele comentou No vídeo nosso E eu disse Ele parece ser Muita gente boa Ele é gente Boníssima Ele é da hora Eu disse Leandro Nós não batemos Sem cachorro Mas eu falei Pra ele Ele participou De uma live Comigo Eu falei Cara Tem uma música Que eu gosto De eles Que é Ferida curada Eu gosto Que é curada É Porque ela tem Uma estrutura Diferente E tal E Zaneto Cristiano Cara Na verdade Eu gosto De várias músicas Mas Essa Esse arranjo Me chama a atenção É quando eu vejo Eles cantando Beijando Esse copo O cara Meu Olha só o repertório Os caras É beijando o copo Abraçando as garrafas Falando com balde Num posto Bebendo Soltando foguete Comemorando Não sei o que Meu É só letra sinistra Daí eu Pego no pé Não é Não é Não é cutucado É Na botina Meu Mas Bicho Se chegar a hora Que vocês cantarem Isso aí Eu acho Que tudo Tudo Parte da honestidade Eu acho Que se o público De vocês Subere Gente Tem que ir lá Tem que cantar Essas músicas Não adianta Eu acho que vai Entende Só sei como é que Sei lá É trabalhar e ver Ver como é que vai Você cantar a moda Nossa versão Cara Obrigado Viu Cláudio e Matheus Obrigado Canta demais Obrigado Obrigado Vamos lá Na próxima Você não sabe o tanto Que a gente fica feliz De estar aqui Pois é E a gente vai cobrar A visita lá Não Eu vou Estiver pela Bahia Sober que você está Por lá Eu provavelmente Eu vou rodar Pela Bahia Estou fazendo agora Um projeto O Cantunes do Piseiro Grava aí Grava aí Eu quero que Deus Abençoe E eu vou Tocar no Nordeste Inteiro Vou mostrar Para vocês aqui Posso mostrar? Claro Vou me julgar agora Os cara Os cara Do modão Vão me julgar Não Eu quero Que eles Ouçam um negócio Falendo Os cara Do modão Vão me julgar Agora Agora Estou lascado Agora Acabou Para mim Vamos ver Qual que era Avis Leandro Mano O Cantunes do Piseiro É um personagem Que ele Ele tem o objetivo De incentivar A galera A produzir Coisas Todos os meses Assim Eu quero Ver a galera E tal Eu quero mostrar Para o pessoal O quanto Que é fácil Você produzir As coisas E aí A gente produziu Cara Um álbum Em poucos dias Para Para incentivar A galera A isso Vou mostrar Para vocês Não riem O Cantunes do Piseiro Mano Vamos lá Ó A primeira Até na fala Tem alto Fez isso Solta o túnel Não tem uma Virgo Você é alto Tune Ainda aparecendo Você É Eu Mas Eu botei Alto Tune Em tudo É o lixo Mano Olha esse aqui Da múmia Olha Esse aqui É uma Uma provocação E o Pissão Só no teclado Não parece Tá louco Meu Ele 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 Chega O cara Caraca Ele Tá quase Ele tá quase Tendo Uma dor De estômago Não tô acreditando Que Mano Vou fazer Você não viu Eu perguntar Você Não Eu perguntei Tem alto Tune em tudo Em tudo Eu achei Que era só No comecinho Não É na fala Em tudo É o cantunes Do piseiro Entendeu Cara Porque Bicho Sabe qual é Que é Sabe Sabe Que eu tô Incentivando A galera Embora Seja um lance Assim As pessoas Vão dizer Assim Ah Tá contribuindo Com música Ruim Aqui Pra vocês Cara Eu gravei Um monte De música Boa E A galera Não escuta Eu tô Trazendo Equilíbrio Pro universo Eu tô Incentivando Todas as pessoas Que cantam Cara Cantem Porcaria Porque a gente Não canta Porcaria Porque a gente Canta bem E quem não Canta Bosta Nenhuma Tá cantando Porcaria Todo dia Tá lançando Uma E o povo Tá lá Porcaria Porcaria Mano É doido Cara Tão comendo Cara Com farofa Porcaria Então tipo Eu tô Incentivando A galera Bicho Se Começar Uma leva De gente Que canta De verdade Lançar Só coisa Ruim Quando tiver Um número Eficiente De fãs Pra chegar E mostrar Música Boa E trazer O equilíbrio Ponto Acabou Porque não adianta Eu ficar exigindo Do Claudio Matheus Música Boa E o mercado Cara Tá detonando Vocês atropelando Cara De rodo E largando Show E largando Cachê E largando Fortunas Pra quem Canta Bosta Entende Então cara É equilíbrio Eu sou a favor Do equilíbrio E eu acho Que é por isso Que o Gustavo Lima Grava duas Músicas boas E o resto É um lixo Só Só lixo Olha lá O mesmo O mesmo O cara Que tá cantando Se resolver Trocar De amor Por um instante Música Linda Tu vira o play E ele tá Vai na mão de mim Pra vários amigos meus Fica aí Gostei É um lixo Essa música Entende E eu entendo ele Admiro É Oh saudade Na minha Na minha Na minha boca Oh nadinho Ai meu Deus Esse canudinho Em mim Lixo E eu admiro Ele pra caramba Eu acho Que ele merece O título De maior artista Do Brasil Porque ele é Ele sabe trabalhar Gustavo é um amor de pessoa Gustavo é sensacional Entende É que a galera Às vezes vê eu falando E pensa assim Ah criticando Não mano Tô dando a minha opinião Do meu gosto E hoje eu entendo ele Entendo porque Estratégico É estratégico Tu vê quando o cara Pega o violão Do que ele gosta Ele gosta de moda boa Ele gosta de música boa Entende Tu vê isso Quando o cara pega o violão Pra cantar Igual aquilo que você falou Que você falou Que eu perguntei Tem muita gente hoje Que é do sucesso Que canta Mas ele gosta mesmo Do que não dá Pra fazer sucesso hoje Infelizmente Os modão Infelizmente Bora Bora Galera da voz Nós conversamos aqui Com o Claudio e Matheus Vamos cantar umas Bora Mas tem que ajudar nós Pegou o violão Ó galera Vamos lá pro outro vídeo Agora vocês vão ver eles cantando É nóis Aqui ó Hoje nós o dia Viu meu Eu separo A entrevista Será? É também fora Esse aqui Desafinar Aquela da afinação Foi sensacional Você quer ver coisa É a viola caipira E a viola caipira Que é fácil né De desafinar Pra afinar ela Sem ser no Aqui ó Não é fácil não Eu afino ela sim Eu afino ela sim Aqui ó Você O cunhado faz o solo E você Você faz o solo E dá Não é nosso dia Eu nunca nem Como é que é Procure conter Seus impulsos Não dê na cara Tanto assim Há muita gente Por perto Alguém pode notar O seu desejo Por mim Cláudio E Matheus Que honra Você tá doido Honra demais Tchau gente Quer mandar algum recado Pra galera hein Mandar um beijo Um abraço Pra minha mãe E meu pai Que tá lá na roça Curtindo nós E um beijo também Pra todos os nossos Fãs e amigos E todo junto Próxima vez Venham cada um Com sua moto E o banco E o banco E o banco Como meu pai Não tá dando conta Mais né Não Viu só nós dois Vamos que vamos Satisfação viu Honra é nossa Vamos juntos Que louco Aulas